Sabler Beats Bem-vindo ao Brasil, a moradia, a estadia Da guerra civil, se não quer ouvir a verdade Então passa pro lado, não vou escrever uma letra Pra você mexer o rabo Sociedade patriarcal que abusa de mulher e enterra no quintal O capeta de gravata que promete até o cu no horário eleitoral Ou a criança morta com três tiros no peito do revólver estadual Aqui é o país de todos, todos que tem dinheiro O on-boy faz campanha com criança carente pra arrecadar dinheiro Enche o cu de farinha e torra grana no puteiro Mas escreve a sua história com final no cativeiro Sem cabeça degolada, igual bosta no bueiro A família sente falta apenas do dinheiro O filhinho enjoado não vai mais ser herdeiro A conta foi zerada pelo maloqueiro Que cansou de ver a mãe implorando o alimento Limpando privada de playboy No apartamento ninguém quer ficar velho Carregando nas costas lata de tinta com cimento Esse é o destino que o estado tem a oferecer Primeiro você mata, depois matam você com uma arma na mão É tiro na gravata, buraco na testa Quima sincefálica, o fim de quem atira É morrer na bala, na bala endereçada com horário local E data marcada ou vai cair no x envelhecendo no desgosto Percebendo que pra sobreviver tem que pagar imposto Amor não existe mais, paz não existe mais A pomba branca tá sangrando debaixo dos jornais Amor não existe mais, paz não existe mais A pomba branca tá sangrando debaixo dos jornais A sua história tá escrita do berço ao caixão Se trampa até morrer ou come resto do lixão Ou entra traficar pra tomar tiro de oitão E sua mãe tem que ver seus miolos pelo chão Vê seu corpo ser jogado igual cachorro amontoado Dentro do rabecão Justiça nessa porra só funciona com as mãos Vou executar cabeças de político com a minha caneta Pique o prego o corpo depois da eleição Não se conforme em viver catando lixo e papelão Em ver seu filho desnutrido com raquitismo e inanição Não seja só mais um colecionando decepção Rouba a empresa do boy com diploma na mão Se arme com um livro e atira informação Só assim sua mãe não joga flor no seu caixão Antigamente quem rondava era capitão do mato Agora evoluiu, hoje é gambé com decorado Que atira em criança e ganha boquete do deputado Hoje em dia o escravo tá na empresa do ricão Te oferecendo mil e duzentos pra vocês fregar o chão Enquanto o filho da puta desfila na avenida com carro de um milhão Amor não existe mais, paz não existe mais A pomba branca tá sangrando debaixo dos jornais Amor não existe mais, paz não existe mais A pomba branca tá sangrando debaixo dos jornais Engravatado que traz pro morro o crack cocaína Joga álcool moleque vendendo na esquina Ganha de presente o filho inchado Boiando na piscina, quem lambe o cu do presidente Fecha os olhos pra chacina, vai se fuder com sua Mercedes O seu ouro só propina, o seu dinheiro compra o mundo Mas não compra a minha rima engravatado Treinado pra dizimar o metinia Tenta se esconder, não dá, a cabeça tá na mira Só rajada no ouvido de poesia na batida Desmentindo suas verdades, revelando suas mentiras Aí, pega seu dinheiro e enfia no seu rabo Não quero essa porra pra viver acorrentado Aqui é o Brasil, o país de oportunista e safado Foda-se o sistema, o Brasil vive calado Isso daí, o seu jatinho tá ligado Pronto pra partir, os seus cobai apagam imposto pra você E sua cadela tira férias novas Isso daqui, é rap protestante Tô rimando a verdade oculta pelo governante Pra mim não tem prazer em ver o país Igual um livro velho empoeirando na estante Amor não existe mais, paz não existe mais A pomba branca tá sangrando debaixo dos jornais Amor não existe mais, paz não existe mais A pomba branca tá sangrando debaixo dos jornais Sampleiro Beats Amor não existe mais, paz não existe mais A CIDADE NO BRASIL